Oi, e aí? Eu sou a Patrícia Salvador e esse é o Radar, o programa de todas as tribos, na TV pública de todos os gaúchos e gaúchas, no ar sempre no teu fim de tarde. Tu tá ligado na gente graças ao sinal digital da TV, ou pela internet, no endereço que tu tá vendo agora na tela. Digita nosso site no teu computador, tablet ou smartphone, clica na aba TV ao vivo, ali no cantinho direito, e te conecta em todos os locais. Não esquece que a gente também tá no Insta, no Face, no Twitter, no YouTube, todas as redes, segue lá. E no programa de hoje a gente recebe o músico Marcelo Gross pra um papo. Te liga também no quadro Dica, que a gente te fala da série explicando. E retornando ao Radar, trazendo sua sonzera, pupilas dilatadas, dale! Música 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 Com dois discos solo lançados e o terceiro pra sair esse ano, Marcelo Gross vai se apresentar na capital gaúcha amanhã. O ex-guitara da Cachorro Grande, tá morando em São Paulo, mas tá na terra natal, pra um show acústico na casa de cultura Mário Quintana. É ele mesmo, Marcelo Gross, que temos a honra de receber aqui nos estúdios do Radar pra falar dessa apresentação. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Patrícia? Tudo certo? Fala, que coisa boa. O que tu vai apresentar é parte do disco que tu lançou quando tu ainda tava com a Cachorro, de 2017, o Chumbo e Pluma, né? Como é que vai ser essa apresentação? É o meu disco mais recente, o Chumbo e Pluma é o álbum duplo, né? Que ele se divide em duas partes, o Chumbo, que é um disco de rock and roll, o qual eu tenho apresentado Brasil afora com o meu power trio elétrico, né? E esse lado do Pluma, que são baladas acústicas, num clima mais intimista, que eu vou ter oportunidade de apresentar amanhã na Casa de Cultura Mário Quintana, com outro trio, né? Num clima piano, baixo acústico, violão, no Teatro Luiz Cosme lá. Fala sobre esse power trio, porque agora tu tá... a gente considera então carreira solo, mas ainda tem esse formato de banda, porque uma banda tem que acompanhar sempre. Como é que é essa diferença aí? Como é que tu tá percebendo o palco e a interação, enfim, a sonoridade? Sim, tá sendo bem legal, assim. É como eu te disse, eu tô com esse mesmo power trio há um ano, há um ano mais ou menos, né? Um ano e meio, que é o Alexandre Papel na bateria e o Eduardo Barreto no contrabaixo, né? Eles, como eu, são gaúchos radicados em São Paulo, né? E a gente tem viajado o Brasil mostrando o repertório desse disco e do meu primeiro álbum também. Mas pra esse show de amanhã são outras pessoas. São o Zeca Baroni no contrabaixo acústico e o Miguel Carlos no piano pra fazer esse outro show mais intimista, mais esse clima jazz, mostrando, priorizando o repertório pluma, que é esse clima mais levinho, né? Eu digo esse novo momento porque também a gente acaba sempre te lembrando, ainda tá relativamente recente, tua saída da Cachorro Grande, o pessoal vai sempre se lembrar, é um momento, foi um momento também de muitos anos na tua vida, né? Pois é, foram 20 anos com a Cachorro Grande, né? Eu acho que a gente deu o recado, né? Em 2018 eu tinha saído da banda, voltei pra fazer a turnê de encerramento, né? A banda encerrou as atividades em julho do ano passado e agora seguimos carreira solo. Eu já tinha lançado dois discos na minha carreira solo, estando junto com a Cachorro Grande como um projeto paralelo, né? E agora esse ano preparo o terceiro disco, o primeiro comigo fora da banda, dando ênfase exclusivamente, essa é a minha carreira solo, né? Sim, a gente tá sabendo que ele vai se chamar Tempo Louco, é isso? Bom, essa produção é a que tu tá inteiramente voltado pra ele, focado nele, fora da banda, tu produziu ele todo depois, assim, como é que é? Ainda tá em fase de produção? Sim, é, ele tá na fase de finalização, nos últimos meses eu gravei ele em São Paulo, né? No estúdio Clandestino, lá perto onde eu moro, na Rua Augusta, e agora voltando pra São Paulo depois desses shows que eu tenho que fazer aqui, eu finalizo ele, né? A gente faz a mixagem e logo em seguida, no primeiro semestre ainda eu lanço o disco, lanço o primeiro dois singles, né? E é isso, trabalho novo pela frente aí. Diferença de sonoridade, o que é que as pessoas podem dar um spoiler aí pra gente? Pois é, é um pouco uma mistura de tudo aquilo que eu fiz nos meus dois discos, né? E algumas coisas diferentes, mas sempre premiando aquela minha influência de rock britânico, de rock psicodélico dos anos 60, tem um pouco de coisas acústicas, tem uma canção que eu escrevi com o Charles Master, ex-TNT, e vai tá bem legal, assim, é um disco mais curto, com 10 canções, e eu tô bem ansioso, assim, tem umas canções com naipe de sopro, tem algumas canções com clima meio indiano, assim, com cítara, mas tudo dentro daquela influência, como eu te disse, né, dos Beatles, daquele rock inglês, só que cantado em português. Bom, atentos, né? E o mercado em São Paulo, assim, que mora lá, né, como é que anda? Anda legal, eu faço bastante lá, centros culturais, SESC, né, e também estar em São Paulo pra tocar no resto dos estados do Brasil é mais, a logística fica melhor, né, então lá continua mil por hora, né, São Paulo é uma cidade muito intensa, né, e é bom pra trabalhar nessa área cultural, né, mas também me dá muita saudade aqui de Porto Alegre, então, sempre que eu venho pra cá, eu aproveito ficar um tempo aqui e também dar o recado, tocar nos lugares, né, como esse show que eu vou fazer amanhã na Casa de Cultura Mário Quintana. Muito bem, vem e visita a gente, então. Então, vamos dar serviço aqui, Marcelo Gross, com o show Pluma, né, esse Power Trio, amanhã, 14, amanhã, 13 de fevereiro, às 8 da noite, lá no Auditório Luiz Cosme, da Discoteca Pública Nato Reina, no quarto andar da Casa de Cultura Mário Quintana, que fica lá nas Andradas, 7 e 3, meio, e tu tem também uma agenda no sábado, dia 15, no Book It, lá na Praia do Rosa, né? É, na Praia do Rosa, vou pra lá de novo, mas é isso, convido a galera pra assistir esse show amanhã, que vai ser meio que um show único, assim, né, um teatrinho pra pouca gente, né, a galera que quiser também vai ter os discos pra vender lá, camisetas. Sucesso, Marcelo, todo mundo convidado, então. Obrigado, Patrícia. Bacana. Radar vai fazer um intervalo e já volta com mais Pupilas Dilatadas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí